MISTA MADAMIA Fortas consequências Viram atrás de nós Fortas consequências Viram atrás de nós Mas amores Não podemos pagar Vamos lutar, amores O mal é nunca vencer o bem Vida é uma queira Nós somos tropas Luta por mim, amores Que eu vou lutar por ti, amores Oh, amores Quando julgarem pedras Chega, meu amor Quando julgarem flechas Que eu amo Seja meu escudo Escudo, escudo Meus escudos Escudo, escudo Seja meu escudo Seja meu escudo Vá contar comigo Vá contar comigo Para o que deve Estou contigo Estou contigo Estou contigo Seja meu escudo Seja meu escudo Lú Cabo Construindo Segundo Tone Ai, 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 ai